Caraca, olha lá, tô vendo um gato ali, hein, gato camper. Que que é isso? Olha aqui, da onde você saiu esse gato, meu Deus? Não, eu morro. Caraca, velho, olha lá. Você é esse gato, Chris? Sim. Caraca, velho. Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. Vagão. Bundão. Tadadão. Tadadão. Ó, hoje a gente tá aqui jogando um minigame novo aí no canal. E, olha aí, é tipo um hide and seek, só que é de animal, né, Chris? Sim. Aí você pode escolher nascer como hunter. O nome dele é farmhunt. Farmhunt, isso. Farmhunt. A caça da fazenda. Caça da fazenda, vamos caçar na fazenda. Isso, vamos ver se a gente... Vamos lá pra Minas caçar agora, então. Ah, que vagabundo, olha aí. Minas Hunt. Minas Hunt, pronto. Minigame, bacana, nome bacana, é Minas Hunt. Minas Hunt, era que faltava. Opa, eu sou um bicho, Chris. Você é um bicho? Eu sou o quê? Como que eu sei que bicho que eu sou? Dá uma fotinha bem grande na direita. Ah, eu sou um cavalo. Caraca, aquele não parece um cavalo, não. Não? Eu sou um cavalo, velho. Como é que eu mudo? Olha, eu sou um gato, do teu lado. Hum... Você é um gato do meu lado, Chris? Sim. Não tô te vendo, não. Os seekers saíram já, viu, Chris? Saíram? Ai, meu Deus, corre. Transforma, ok. Eu me transformei num cavalo. Eu tenho que me mirar no bicho pra transformar? É. Você tem que colocar a varinha. Ok. Pronto, eu sou um porco agora, Chris. Eu sou um porcão aqui. Roink, 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 roink. Roink, 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 roink. Você tá escondido aonde, Chris? Eu tô escondido como seca. Sério? Não sou um porco, não, Chris. Não é, não? Não. Eu sou um porco. Não sou um porco. Olha só, um porco olhando aqui pra baixo. Ó. Que é? Já acabou, do? Tô vendo... Não sou um porco nenhum. Tô vendo um cara ali, hein. Não tô gostando disso. Quem que é? Não, não é o Chris. Eu tenho um arco também. Ó. Olha. Se eu acertar, o povo vê o meu arco evolui. Beleza. Olha, tô vendo um cachorro correndo, velho. Passou um cachorro, uma pinote ali, velho. Caraca. O que que é isso? Olha, tem até como se mandar fogo de artifício. Manda uns aí. Meu arco não é infinito, não, é? Nossa, meu arco não é infinito, não. Só tem cinco flechas. Caraca. É, se você matar, você ganha mais flechas, então. Só se for. Sim, você ganha. Ok, meu porco é um porco arqueiro. Ok. Não tô gostando disso. Caraca, até agora não vem ninguém aqui onde que eu tô, Chris. Tô só vendo. Sério? Caraca, agora que eu vi o desenho ali do lado, parece um porco mesmo agora. Que da hora, velho. Tem um desenho quadradinho ali do canto. Alguém atirou em mim. Opa, eu vi uma flecha vindo dali. Vamos ajudar o cara. Tá vendo um secret ali, mas não é o Chris. Sai daqui, cara. Sai daqui. Não bate não. O gato branco. Não bate não. Quem é o quê? Vai embora, isso. Caraca, velho. O cara passou. Nossa senhora. Que da hora. Vai embora, cara. Vai embora, vai embora. Não tem ninguém aqui. Caraca, velho. Eu tô bem escondido, eu acho. O povo passa aqui e ninguém me bate, velho. Caraca, velho. Vou dar um... Olha, eu dou um tout de porco. Entendeu? Escreve o tout aí. Ó lá. Caraca, eu dou um tout, eu sou um porco. Por que eu fiz igual cachorro? Eu vi. Não gostei. Tá entrando aí? Não. Tem um cara vindo pra cá. Por que esse povo bate em tudo, velho? Eu odeio esse povo bate em tudo. Vai embora, cara. Vai embora. Isso. Vai embora. Não, vai embora, cara. Por que você tá voltando? Colocou uma bomba. Ok. Explodiu. Agora vai embora, cara. Não. O cara coloca a bomba, finge que vai embora e depois volta. Sou eu? Não, não é você, não. Eu tô aqui, velho de você. Não tá me vendo? Não tô te vendo, não, Cris. Não? Não. Olha o gato correndo ali. Tô vendo gato nenhum. Vem cá, gato. Vem cá. Cadê? Olha, falta eu e mais quatro. Eu e mais três só. Caraca, velho. Não é possível que eu vou ganhar isso. Cadê o Gê? Cadê o... Olha o gato. Olha o gato. Olha o gato aqui. Eu tô vendo o gato, velho. Não corre atrás do gato, não, Cris. Não corre atrás dele, não. Olha o gato falando. Não. Que gato é esse, o Gê? Não sou eu, não. Mas esse vagabundo tava vindo pro meu rumo. Não tava gostando disso. Caraca, tem três gatos atrás do gato, velho. Sai aqui, gato. Pega o gato. É o cachorro agora. É o porco agora. Ai, meu Deus. Não, não vai pegar porco, não. Laguei sem paz. Olha o Gê? Uma vaca. Cris foi embora. Uma galinha. Pode se transformar, capetão. Eu sou um porco que faz barulho de vaca. Que porco louco é esse, velho? Olha lá, tem um cara ali. Tá certo, tá a flecha lá na frente. Não, que cara tá olhando pra cá. Vai embora. Ah, por que o porco quer ir pra cá? Tocinho. Tocinho, tocinho. Ok. Vaza daqui, não de ato. Vaza daqui. Isso, fica parado aí, cara. Agora. Tocinho, tocinho. Ó, acertei uma flecha. Meu arco fez um negócio... Tá me vendo, Jean? Não, não tô te vendo. Você te viu de fala. Tá me vendo? Não. Não sei se tô te vendo. Você te... Calma aí, deixa eu dar o zoom aqui. Não, não é você, não. Caraca, velho. Tem um monte de gente aqui no chiqueiro. Sai daqui, o chiqueiro é meu. Sai daqui, cara. Sai daqui. O chiqueiro? Esse cara aqui sabe que é eu. Acho que tem chiqueiro. Ah, velho. Olha. Não, o cara tá vindo aqui. Socorro, socorro, socorro. Corre, corre, corre. Meu Deus, é muita gente, é muita gente, é muita gente. Meu Deus, corre, Chris. Um monte de cara correndo ali. Vamos lá. Foi que bugar, velho. Me mataram. Eu tava, porquinho. Coitado, porquinho. Maldade. Ok, eu nasci. Olha, Jean, eu tava ali junto com os porcos tudo. Tinha o chiqueiro aqui. Eu tava no chiqueiro. Aquele gato aí quase entrou dentro do chiqueiro. Aí ele virou, vocês continuam indo atrás dele. Caraca. Olha, alguém morreu aqui, hein. Sim, eu soltei a bomba ali. Caraca, um cara morreu. Tinha alguém ali. Ok, falta só um cara, Chris. Será que a gente vai ganhar? Ou esse cara vai ganhar? Não é possível. Alguém mandou flecha de cá. Ou será que foi amigo? Vamos ver, mata esses porquinhos aí. Caraca, Chris. Passaram uns três caras lá. Passaram por cima de onde que eu tava. Ninguém me pegou. Pô, eu passei ele por fora. Aí um cara começou a ficar olhando pra mim. Aí ele me pegou. Aí eu tive que sair correndo. Aí não deu muito certo. Caraca, velho. O cara ganhou, velho. Um cara só. O cara deve estar escondido num lugar ninja.